Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Já quase terminando a nossa série sobre varas Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre varas para Skasoft Isso que eu vou falar aqui entrou em alguns outros vídeos Sei que quem assiste todos os vídeos parece que vai ficar meio repetitivo Porém ele entrou num outro tópico e às vezes a pessoa faz uma procura específica Então a gente vai falar varas sobre Skasoft Vara para Skasoft, a gente trabalha Skasoft normalmente com a vara para cima Trabalho aqui Ou trabalhos com a ponta de vara para cima Trabalhos com a ponta de vara para cima, na minha opinião E na opinião de 95% dos pescadores que usam soft São trabalhos que com varas mais longas fica mais fácil e mais sensível Porque a Skasoft normalmente você faz um trabalho e uma pausa Um trabalho e uma pausa E nessa pausa normalmente o peixe pega E por muitas vezes o peixe só coloca na boca E aí depois que ele vai avançar Então uma vara um pouquinho mais longa te dá um pouquinho mais sensibilidade Além de te dar uma maior alavanca na hora da fisgada Isso acontece muito de colocar na boca e depois avançar na traíra O pessoal que pesca traíra reporta muito isso Você não pode fisgar logo na primeira Porque às vezes ela coloca só a boca na isca e depois ela vai avançar E aí você tem que ter essa sensibilidade para saber que ela está ali Na hora que ela avançar você tem a sensibilidade que ela deu essa segunda bocada E muito, no caso da boca óssea muito forte da traíra Uma fisgada mais firme Ok? Então, tamanhos Eu recomendaria de 6'3 a 6'6 Em casos extremos aí de pescar de barranco de soft Até uns 7 pés Mas eu acho uma vara 7 pés um pouquinho grande demais Eu acho que os 6'3 e 6'6 seriam tamanhos ideais para esse tipo de pescaria Beleza galera? Um abraço e até a próxima